Três pessoas morreram nesta madrugada em uma sequência de acidentes na Via Dutra. A primeira batida aconteceu no quilômetro 107, região de Taubaté. A roda de um carro se soltou e atingiu a lateral de um caminhão que subiu no canteiro central. Outros dois caminhões que viam logo atrás não conseguiram frear. O choque provocou a morte de um caminhoneiro de 56 anos. Por volta de uma e meia da manhã, quando o congestionamento já estava quase no fim, houve outro engavetamento envolvendo quatro caminhões. Um homem de 21 anos morreu preso nas ferragens. Às três da madrugada, mais uma colisão traseira entre dois caminhões na altura do quilômetro 116 causou a morte de um motorista de 38 anos. Todos os acidentes foram registrados na pista sentido Rio de Janeiro. A Prefeitura de São José dos Campos liberou hoje a pista expressa da Via Dutra, sentido São Paulo, que estava interditada desde abril para obras de alargamento da avenida Jorge Zarur, que liga o centro à zona sul da cidade. O trecho de um quilômetro e meio tem o acesso próximo à Revap. 40 milhões de reais foram gastos na obra em parceria com o governo do Estado. Apesar da liberação à entrada para a marginal da Via Dutra, na Vila Adiana, continua fechada. Segundo a Secretaria de Transportes, ainda falta mudar a sinalização, serviço que deve ser concluído dentro de dez dias. Uma frente fria se aproxima da região e o calor diminui um pouco a partir desta tarde em toda a região. Hora de conferir os detalhes da previsão no mapa. O sol que brilha desde cedo eleva as temperaturas desta tarde no Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. Mas o calorão associado a uma frente fria que passa pela costa do Estado, favorece o retorno das pancadas de chuva e trovoadas no fim do dia. Depois da chuva, as temperaturas caem um pouco. Hoje as máximas chegam aos 26 graus em São Luís do Paraitinga, 28 em Caraguatatuba, 30 graus em São José dos Campos. Em Lorena faz 32 graus. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o afastamento da primeira-dama de Taubaté, Luciana Peixoto, da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Anderson da Silva Ferreira, da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. O tribunal manteve o entendimento de nepotismo, motivo do afastamento em primeira instância. Anderson Ferreira é genro do prefeito Roberto Peixoto. Quanto ao afastamento da primeira-dama do Fundo Social de Solidariedade, a prefeitura aguarda o julgamento do recurso. O Batuba pode ficar sem o serviço móvel de urgência. A falta de dinheiro ameaça a manutenção das ambulâncias. A prefeitura reconhece as dificuldades, mas garante a permanência das quatro unidades de resgate na cidade. Esta é a unidade de suporte avançado de Ubatuba, que conta com UTI completa e médico. Além desta, outras três viaturas de suporte básico prestam atendimento à população há um ano. No entanto, denúncias feitas à Câmara Municipal alertaram sobre a possibilidade das unidades móveis do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico e Urgência, deixarem o município. O motivo seria o alto custo. Hoje, o que nós sabemos é que todos os estados contribuem com 25%, menos o estado de São Paulo. Isso acarreta para todos os municípios do estado de São Paulo a pagarem 50% do serviço e outros 50% do governo federal. E o que nós temos informações que é do senhor André da Silva Leandro, que é o coordenador do SAMU, é que o município ainda continua com o trabalho, todas as viaturas estão à disposição, mas que o Batuba já se manifestou das dificuldades. O secretário de saúde reconhece as dificuldades para manter as viaturas. Embora outras cidades do litoral norte também tenham o serviço, o Batuba tem menos recursos financeiros. O gasto mensal é de 65 mil reais. O município tem uma limitação de recursos, nós não temos o potencial de receita que outros municípios, mesmo de nossa região, tem. Então, o Batuba se encontra hoje, para a manutenção desse serviço, com o desprendimento de recursos e outras áreas para o conselho do serviço de urgência e emergência móvel. A Câmara promete pressionar a Prefeitura para não perder as viaturas. Vários municípios também passam por dificuldades e eles estão arcando com 50%. Então, o SAMU para o Batuba é de grande importância, porque nós temos muitos acidentes envolvendo motocicletas e ciclistas, porque o Batuba hoje, cada morador tem uma bicicleta. Então, nós sabemos que é de suma importância e temos que ter essa UTI de emergencial aqui dentro do nosso município. Não está nos nossos planos a devolução de nenhuma unidade de serviço de urgência e emergência móvel. Pelo contrário, nós temos a intenção de agregar serviços, firmando outros convênios e outras parcerias para a melhoria desse serviço no município. Inclusive, nós estamos firmando um convênio com a Polícia Rodoviária Federal para a manutenção das duas unidades de resgate que ela tem no município, para que o serviço de emergência, sobretudo na região norte, seja provido com uma qualidade melhor. No próximo bloco, carro é furtado dentro de estacionamento e hipermercado não arca com o prejuízo. Os detalhes já já. Agora, uma hora e três minutos.